As primeiras coisas que fizeram lá em Maricá, trazendo um buca e ônibus vermelhinho, e nós sabemos que é impossível, o orçamento de São Gonçalo é um orçamento muito pequeno comparado ao de Maricá, que recebe o maior recebedor de royalties do Brasil. Igual a Literói, que é o segundo maior recebedor e por isso é milionária. A cidade de São Gonçalo tem um orçamento de um bilhão. Eu trabalhei no orçamento aqui antes de ser deputado, é um orçamento de um bilhão apenas para uma população muito maior que a de Maricá. Eu quero saber de onde ele vai trazer todo esse dinheiro para prometer tanta coisa que ele não pode cumprir aqui. O PT está fazendo novamente o estelionato eleitoral para fundar essa cidade que eu amo. É uma cidade que eu tenho família, que eu trabalhei aqui e que tive 25 mil votos e me sinto que eu tenho cedo para dizer para vocês que eu sou deputado federal daqui de São Gonçalo. E eu digo para vocês, a única forma de fazer com que São Gonçalo possa se levantar, prosperar novamente, economicamente, é com o alinhamento do governo federal. Porque o governo federal tem recursos para mandar para cá, os deputados federais têm recursos para mandar para cá. E eu posso fazer isso quando eu tiver o diálogo com o prefeito alinhado com o nosso governo, o governo de Jair Bolsonaro. Com o governo petista não há diálogo. E não é porque nós não queremos diálogo, mas porque eles têm um projeto de poder próprio e não querem receber nenhuma ajuda do governo federal, nenhuma ajuda do governo Bolsonaro. E nós, com o capitão Nelson, com a bancada de deputados federais, e me incluo aqui, deputado federal Carlos Jordi, e com o presidente Bolsonaro, vamos trazer recursos para São Gonçalo, para que ela possa prosperar economicamente, para que possa gerar emprego, para que possa dar um basta na violência. Agora, não acreditem no PT, porque o PT já prometeu muito, mas a única coisa que eles conseguiram fazer com o Brasil foi levar o Brasil a quase bancarrota, a quase a falência, através dos piores escândalos de corrupção que já podíamos ter visto no Brasil. Nenhum partido roubou tanto, saqueou tanto o Brasil contra o PT, que fez do nosso país um grande balcão de negócios através das nossas estatais. Não tenham memória curta, não apostem naqueles que já destruíram o país, apostem no novo, apostem naquele que quer realmente moralizar a política em São Gonçalo, através do alinhamento com o governo federal. Eu vou de Capitão Nelson, 70! Aê! Capitão Nelson!